Bom dia a todos, um beijo carinhoso, hoje é 11 de abril, atrasadinhos, computador de vez em quando faz essas brincadinhas com a gente. Mas estamos aqui, né? Atrasados, mas firmes. Continuando o nosso capítulo 17, muito legal, não é? É, muito legal o nosso capítulo, que é falando lá do hipnotizador. Vocês lembram do hipnotizador, do Gastão Hipnotizador, que realmente ele hipnotizava a Margarida na obsessão, pra que ela ficasse doente, pra que ela acreditasse, tivesse alucinações, essas coisas assim. Só que aí, chegando na hora do aperto, quando tá tudo resolvido, lá na casa da Margarida, vocês estão acompanhando os estudos? Pra quem tá acompanhando o caso, virou um ponto de socorro, né? Um pronto-socorro, e aí, Gúbio tá pegando mão de obra, pra ajudar os espíritos que estão pedindo ajuda, aquele ponto de apoio. Porque a casa de Margarida, essa é iluminada, né? Se iluminou, chama a atenção dos espíritos que estão passando, que estão sofrendo, porque sabem que ali, se encontram os espíritos trabalhadores do Cristo. Então, Gúbio pega o Gastão e diz assim, olha, vamos trabalhar aqui, você vai hipnotizar esse senhor. E era aquele senhor que era o escritor, e que ele tinha escrito coisas leviandas na sua vida de encarnado, e que agora, ele sofria perseguições dos seus próprios personagens, né? E a semana passada, nós falamos que poderia ser um pouco de tudo, né? Os próprios espíritos que se aproveitam da situação, mas, principalmente, os próprios personagens que ele criou na mente dele. Todo fato, toda a sua doença, toda a problemática estava nas suas culpas, né? Na culpa que ele sentia por ter feito mal. Então, vem Gastão pra trabalhar, e fica, eu, eu, falou convertido, semi-apalermado. Merecerei a graça de transmitir alívio? E Gúbio diz aquela frase, prefeita, repetindo ela aqui hoje, que diz assim, Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problemas de direção. A corrente líquida devastadora que derruba e mata pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores, enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. Olha que joia! Então, a força magnética é aquela, não é? Os fluidos que nós emanamos, é aquele, ele é neutro. É neutro. Nós que damos a direção a ele. Se ele vai ser usado pro bem, ou se ele vai ser usado pro mal. Nós ainda falamos, na semana passada, sobre as criações, sobre as invenções que foram usadas para o bem, e como também foram usadas para o mal. Então, uma questão de direção, não é? As qualidades que nós as damos, não é, Maria? E ele diz, continuando, O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando seu resgate próprio através do serviço benéfico aos semelhantes. Então, ó, quando a gente diz que o amor cobre um milhão de pecados, porque isso é frase de Jesus, não está querendo dizer o seguinte, que eu fiz o mal, aí eu faço o bem, e aquilo se anula. Não é isso? Não é isso? É a questão de que, quando eu me reconheço o devedor, e me dou ao trabalho do bem, do amor, o que é que acontece? Eu vou, não é que eu vou, não vou pagar, eu vou pagar com amor, não é? Eu já mudo a postura, mudo a sintonia, sim. Então, muita coisa que poderia se prolongar por anos e séculos, vai se diminuir, lógico. Eu estou mudando de sintonia, estou mudando de postura, estou mudando de conexão, não é? De consciência, já entendo. E isso modifica a minha situação. Ah, mas tem que pagar, sim. Está nas leis, né? De causa e efeito. Mas o efeito pode ser de várias maneiras. Então, por exemplo, o que é que aconteceu com o Gastão, aqui agora? O Gastão, né, se encontrava numa circunstância que ele usava o magnetismo para o mal, para prejudicar a Margarida. Agora, ele vai usar o mesmo magnetismo para o bem. Para o Gastão, é uma reconstrução do seu próprio caminho, refazendo estradas, refazendo o caminho. De agora em diante, ele, não é? De agora em diante, ele vai usar o mesmo mecanismo que usar para prejudicar para fazer o bem. E vai fazer com amor. Não é? Vai aprender a amar as pessoas, a respeitar. Vai conhecer as leis da natureza, as leis naturais dos fluidos. Mais ainda. Vai saber o quanto que é benéfico. Ele vai ter a gratidão das pessoas. Muitas vezes, a pessoa, para poder dar amor, ela faz sacrifício. E aquilo já é um sofrimento. Já é uma forma de pagamento. Como é que a gente pode supor agora? Deixa eu pegar um exemplo. Vamos dizer assim, que uma pessoa queira, nessa encarnação, ajudar crianças carentes. Não é? Aí o que é que ela faz? Ela tem uma missão de ajudar crianças carentes, porque ela, quem sabe o que foi que ela fez anteriormente, tinha feito dívidas justamente com crianças, negligências, etc. Não é assim que a gente entra no detalhe do erro. Só que, para que ela vá ajudar crianças carentes, o que é que ela vai ter que fazer? Ela tem amor e dedicação, mas ela vai ter que anular a si mesma. Não é? Então, ela vai ter que, muitas vezes, renunciar a si mesma. Renunciar a ter uma família. Renunciar, muitas vezes, ter seus próprios filhos. Renunciar a ter uma vida afetiva, de casal. Isso são renúncias. De uma certa forma, pode ser um sofrimento, não é? Mas ela está dando amor. E ela tem a gratificação do amor que já está dando. Ela está resgatando. Entende? Ela está resgatando. Só que, de uma maneira, que ela tenha gratificação do resultado das suas ações, do amor. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que a pessoa tivesse que resgatar com crianças, porque errou assim, assim, assim. Tá? Só que ela, em vez de fazer com amor, e renunciar a si mesma, o que ela faz? Não está afim de fazer? É revoltado? Muitas vezes assume aquele compromisso, mas já desistiu, usa de violência, continua a mesma pessoa. O que é que acontece com ela? Ela ainda vai continuar sofrendo, porque ela vai combater o maior monstro que possa existir na sua vida. Ela mesma. Entende? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós que movimentamos forças, não é? Nós movimentamos forças contra nós mesmos. Porque quando nós fazemos qualquer ação contra as leis naturais, nós estamos nadando contra a maré. É nadar para se afogar. E nós estamos contra nós mesmos. Não é assim? E automaticamente estão me autoprejudicando. É a lógica. Mas por que a gente sabendo de tudo isso continua? Hein, seus carecas? Por que vocês continuam nessa? Por que eu, vocês, todos nós continuamos? Porque nós saímos das leis de Deus. Porque muitas vezes a gente se compraz naquilo ali. E vai ser o desgosto, a insatisfação que nós vamos ter adiante de não ver frutos do nosso comportamento. Não é? Por bem nos fazer mal. Pronto. Aí é quando nós começamos a ter consciência e tentamos refazer nossos caminhos. E aqui, vamos lá. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão e ternura. Começa hoje, aqui e agora, com o Cristo, em tua determinação de ajudar. Esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. desculpa, gente, aqui, ó. Era Leôncio, não era Gastão. Perdoe. O magnetizador é Leôncio, tá? Me perdoe. Vai sair no áudio errado. Troquei o personagem. Leôncio não vacilou. Magnetizou o enfermo dementado, que poucos minutos depois, silenciou em profundo repouso. O que é que chama atenção, Gúbio? Começa aqui agora. Não deixa pra amanhã. Não vamos deixar pra amanhã aquilo que a gente tem pra fazer hoje, porque amanhã tem sempre um outro compromisso e amanhã aparece sempre outra coisa. Acontece sempre comigo isso. Nas coisas do cotidiano, né? Quero dizer, amanhã eu faço. Aí não faz. Né? Aí eu até consegui fazer, ah, dona-me. É uma coisa séria. Né? Vou, não dá certo. Vai fazer, não dá certo. A gente tenta uma coisa. Então, agora, vamos começar agora. E com o magnetismo, ele deu um sossega leão, né, Dudu? Deu um acalmado legal nele, né? Porque, coitado, ele estava em alucinação. O Leôncio era muito bom no que fazia. O Leôncio era um grande magnetizador e tinha muito conhecimento nisso que ele sabia fazer. Olha só. desde esse instante, o ex-presseguidor não mais me abandonou nas experiências do dia desempenhando as funções de excelente companheiro. Então, ele ficou junto com o André Luiz. Então, era o André Luiz fazendo terapeuta? Assistência com um, com outro e tal e o Leôncio magnetizando, dando passe. Doação de fluidos, não é? A assembleia, porém, crescia de hora em hora. Entidades de boa intenção buscavam-nos sequiosas de paz e esclarecimento. Mas, francamente, doía me observar tanta ignorância além da morte do corpo. Olha que coisa. Também me chamou atenção quando eu estava preparando o estudo hoje de manhã. Entidades de boa intenção buscavam-nos sequiosas de paz e esclarecimento. mas, francamente, doía me observar tanta ignorância além da morte do corpo. Na maior parte dos presentes, não surgia o maior traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão, terrestre vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. O que que dá para entender a vocês isso? Agora é a hora de vocês escreverem aí para mim. Eram entidades de boa intenção, ou seja, já estavam predispostas a mudanças. Mas, o que que doía tanto no André Luiz? A ignorância do depois da morte. E o que que leva vocês a pensar isso? Acho agora do botar o relógio. O tic-tac. Toque-tic. Tem som, gente? O som funciona? O som está funcionando? Tá? Ah, vocês estão refletindo? Ora bem, se eram pessoas de boas intenções, eram espíritos de boa intenção, que buscavam paz, buscavam esclarecimento, e o André Luiz ressentia o fato dela ser ignorante, né? No sentido da vida depois da morte. que diz isso para vocês? Várias coisas, inclusive, a sorte é que vocês estarem aqui hoje. Porque são 22 de vocês e vocês estão procurando esclarecimento do depois da morte. Agora, vocês imaginam pessoas que de qualquer jeito não é que eram ruins, fizeram sua trajetória, não é? Numa neutralidade muitas vezes, e que agora encontrando-se desencarnado, não é? Reconhece-se vivo, mas, na sua vida de encarnado, não procurou saber um A do que vinha depois. por quê? Por mais que fossem pessoas de boas intenções, existe uma frase muito interessante que diz assim, brasileira, diz que de boa intenção, qual é? Ninguém sabe? Ninguém sabe? O mundo está cheio, não é? De boa intenção, o mundo está cheio. Você foi muito generoso, viu, Dudu? Na verdade, é o que a florzinha disse. Olha como é verdade, de boa intenção, o inferno está cheio. Porque, muitas vezes, a gente tem a boa intenção, ou seja, tem até boa vontade, mas não sabe como agir, e aí mete os pés pela mão, erra, e dá a cabeçada, e o inferno está cheio. Por causa que a boa intenção não traz conhecimento. Vocês entendem? no sentido de boa intenção, tá? Ah, Dudu, no sentido de boa intenção, mas é a verdade, é. E o que que acontece? Acontece que a pessoa chega despreparada no mundo dos espíritos, né, num outro plano, e se encontra numa situação que não sabe como é que está vivo, que coisa engraçada, eu tenho um corpo, parece que eu estou vivo ainda, aí no início começa a sofrer as perturbações, porque pensa que está encarnado, tenta se comunicar com a família, não consegue aquela coisa toda, porque não se percebe, vê é com o corpo, não é? Olha só, bora lá gente, conversando aí, a Ocef diz pra gente, a boa intenção é o princípio, mas não basta, tem que ter determinação, tem que querer, tem que querer conhecer, não podemos viver só da vida do homem do mundo, no evangelho diz que a gente tem que viver a vida do homem do mundo, mas que é importante que nós nos preocupemos de nos espiritualizarmos, por que isso? Porque qua aqui nós somos passageiros, a nossa casa verdadeira é do outro lado, nós tentamos construir edifícios materiais, tentamos colocar tijolo em cima de tijolo num lugar que a gente veio de passagem, não é isso? Nós temos que viver aqui, logicamente, e viver as coisas daqui, mas não deixar para depois da morte pensar na morte, ou seja, para depois da continuação da vida, pensar na vida verdadeira, e aí André Luiz diz, me entristece, não é? Por que ele se entristece? Porque ele se vê a pessoa despreparada para tudo, e ele foi assim, porque olha bem, vamos agora pegar, deixa eu ver quem eu vou pegar aqui hoje, papai do céu mandou dizer que eu vou pegar a Sil Camargo está muito caladinha, nunca mais tenho falado com ela, vou pegar ela, pensar na morte, depois da morte, não é? Não morra não, Wagner, vamos pegar a Sil hoje a Sil por exemplo estuda conosco é espírita, não é? Que não quer dizer que é porta de salvação ninguém, mas vamos pegar os espíritas como exemplo, amor de Deus, tem a sua instrução, aí vou fazer igual o André, o André disse isso direto, de repente a gente está aqui no computador, tem um choque, e aí a gente desencarna, aí eu digo para ele, Ávia, não trabalha com isso, a vida é um choque, não é? Um choque, e a gente desencarnou, mas a Sil, o que eu peguei é Sil, o Dudu, o Wagner, o Wagner, ele mesmo, a um certo ponto, ele mesmo, Wagner, deixa eu repetir de novo, que é para fixar o negócio, chegar do outro lado, vai ter uma vantagem, não vai? você já está velhinho, né Sil? Ou sou eu? Vai ter uma vantagem? Vocês acham que vão ter uma determinada vantagem? Para aquela pessoa, que nada sabe, vai ter alguma vantagem? E qual é a vantagem? Vamos dizer, gente, assim, vamos dizer que o Wagner, Silvana, o Dudu, não é? Entre, uma pessoa que não sabe nada, seja o mesmo nível, o, o, evolutivo, tá? Assim, o mesmo motivo de, de caráter, de bondade, tá certo? Vamos colocar assim, para poder, a gente entender direito o negócio, mas, vai ter vantagem? Não é? Vai ter? Não vai ter vantagem? Sim ou não? Olha bem, o Wagner vai se reconhecer, com depois, pode passar os minutos de perturbações, espero, desejo, espero que sejam segundos, de perturbação, não é? Então, vai ter mais facilidade dele se reconhecer. Ele, Wagner, Espírito, não é? Olha, é uma vantagem. Se ele tiver socorro, a Silvana, tiver socorro Dudu, dos amigos espirituais, eles vão conseguir, por exemplo, se comunicar, e esclarecer, com mais facilidade, sem que o Wagner, Dudu e a Silvana, saia a correr, e diga, você tá louco, maluco, eu tô vivo, não é? Vai ter mais facilidade. O Wagner, Silvana e o Dudu, pode ficar até perto da vida, e diz assim, mas que choque, era o caso, tomar um choque agora? Eu queria ainda ficar mais 120 anos, lá embaixo, vamos supor assim, não é? Não é assim? Mas ele vai ter aquilo que se chama consciência. Vai ajudar, vai ajudar. Vai ajudar. Mas eu disse assim, Wagner, olha só, fui clara, eu disse no mesmo nível de entendimento, de evolução. entendeu? Fica mais fácil. Vai ter uma facilidade. Então, André Luiz, ele frisa, olha bem, ele frisa, que esses espíritos, que ele está tratando, que agora já não é mais o caso, nem da Silvana, nem do Dudu, nem do Wagner, que esses espíritos, que ele está, não é, tratando, são espíritos de boas intenções, mas são espíritos que viveram só a vida material. E ele vai concluir dizendo, na maior parte dos presentes, não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. O próprio Kardec disse, que a doutrina, sendo um consolador, além de consolar as nossas próprias dores, nos dando força para viver a vida material, e suportar as nossas dificuldades, trazia-nos consciência. Não é? Trazia-nos consciência. Ah, que vantagem. Isso é muito bom. raciocínios e sentimentos, jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. Atacada a vida material, aquilo que fez, aquilo que construiu. Apesar, por isso eu usei uma comparação relativa, porque apesar da gente saber disso, que já é uma vantagem, mas se a gente desencarnar de surpresa, nem todo mundo aqui está preparado a deixar filho. Não é? Né, Mari? Nem todo mundo está preparado a deixar filho, marido e família. Nem todo mundo. Segundo agora, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter uma facilidade maior de consolar-nos. Entendeu? Nós vamos ter uma probabilidade melhor de consolar-nos. Certo? Por quê? Porque, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente fique triste, a gente já sabe que não adianta ficar jururu, que não adianta ficar revoltado contra Deus. Por exemplo, a gente não vai sofrer revolta contra Deus. Não é? Esse Deus que nos tirou da terra, miserável. Não. Nós já temos consciência disso. Nós vamos sentir tristeza. Sim. Vamos. Mas, existe uma grande diferença de você sentir uma tristeza do que você ser revoltado. Olha que diferença. Muda, muda. Pode acontecer, sim. Vai acontecer. Em muitas circunstâncias, que a gente fica chateado. E que a gente acha que não era a hora certa. E que o Wagner queria desencarnar com 157 anos e 6 meses, desencarna com 156 e 8 meses. Nossa Senhora, o Wagner vai ficar peda-vindo. E o restante dos meses que eu queria. Não é? Mas, tudo bem. Vou aceitar. Não tem mais a mão dele aqui, não. Ele baixou. Não foi baixou? Suba, Joel. Não é? Vai ficar pizza da vida. Vai lá, vai. Oi, bom dia. Não, é porque, na verdade, é bem particular, mas tem uma certa pertinência. Tem pertinência com o... com o que a Ju está falando. Porque eu sou espírita desde nascido. Minha mãe é espírita. A família dela toda é espírita. Então, a gente conhece um pouquinho da doutrina. Não tudo, com certeza. Não, mesmo. Mas, essa coisa aí do... do ter, do perder, é bem engraçado, é bem interessante. É coisa física mesmo. Você sente... Wagner, para. Você sente mesmo. Não tem como. Uma coisa bem boba, assim, o nosso cachorrinho, ele sumiu, né? Tem umas três semanas. Eu fui passear com a minha filha, aqui perto, e ele não voltou. A gente viu ele correndo, pulando, tudo, feliz. E, de repente, entrou num estabelecimento comercial, ele sumiu. Nossa, tem quase um mês. Todo dia eu passo ali perto do local onde a gente viu ele pela última vez. Eu sinto tristeza, assim, isso, a perda. Então, poxa, é a vontade de Deus, não sei o que. Você não vai... Você vai... Enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? Sente a falta. Então, como eu falei no comecinho ali, é a coisa física. Quando você perde, é... Quando você perde, não é que você tinha, mas você... usufruía da companhia, tinha o... a responsabilidade sobre. Então, é uma coisa bem interessante, sim. A teoria é uma coisa, mas quando você sente na pele, digamos assim, é bem diferente. Você tem que estar bem convicto das tuas crenças para... Ah, é isso que eu queria falar. São coisas pequenas, assim, né? Apesar de que o animal não é pequeno, mas eu digo assim, pelo que aconteceu, mas como a gente sente essa coisa física ainda. Tá bom? Um beijo, gente. Vamos lá. Sim, Joel. Claro. Você imagina com o animalzinho? E aquela sensação de ficar... E ainda é pior, você quer ver, Joel, que ainda é pior? Porque é o seguinte, você passa sempre lá para ver se o cachorro passa, alguém está procurando, não é? O dono, na esperança dele estar aparelhando. É pior do... Sumir, é pior do que morrer. Eu penso sempre nisso. Porque quando morre, que desencarna, que o corpo material acabou, seja de um ser, de um... Para um espírita, no caso, né, gente? Estou dando um exemplo de espírito, pelo amor de Deus, para nós espíritas. Morreu, desencarnou um... Vocês querem falar, você com o tempo faz uma razão. Você fala, ah, desencarnou, é isso mesmo. Quando some, ou quando sumiu o cachorro, olha como a gente sente, um animalzinho. Você imagina quem vê sumir filho? Quem vê sumir filho, um dia o filho está na frente da porta de casa brincando, a filhinha, de quatro, cinco anos, a mãe entra para buscar uma vassoura, quando sai, não está mais. É a coisa que mais me alucina, quando eu vejo essas contrasões, é isso do que dizer assim, morreu, a criança foi atopelada, teve um acidente, morreu, desencarnou, morreu de doença. Eu sinto, mas eu sei que faz parte do andar, entendem? É contra a natureza. E como é isso? Você está ali, na porta de casa, entrou para pegar vassoura, um instante, a criança está brincando, sumiu a criança? e nunca mais se acha? Gente, é enlouquecedor, uma mãe procura para o resto da vida. E o filho está sempre vivo, e realmente está, seja que circunstância seja. Então, quando diz assim, fulano sumiu, sumiu minha mãe, sumiu meu filho, e eu fico, meu Deus, é duro, porque a desencarnação, você faz uma razão, certo? Você, sendo espírita, você sabe que é o, o andar da carruagem é assim. Então, vai demorar muito, e já ainda vai passar lá, pela porta do supermercado, para ver se o cachorrinho vai estar lá. Porque faz parte mesmo, é uma perda diferente. Fica uma angústia para sempre, porque você não sabe, não é? Até você se conformar. Vamos lá. E nosso orientador, fora categórico, nas últimas informações, que transmitira. A noite próxima, assina, nos, e o término, o término da permanência, junto ao lado de Margarida. E cabia nos preparar, quantos nos buscavam, fomintos, de conhecimento santificante, para os serviços, de oração, que ele pretendia realizar. Não convinha, comparecêssem, desprevenidos, de avisos salutários e oportunos, acerca das obrigações, e esperanças, que lhes competiam desenvolver. Em razão disso, interferia nas conversações, disseminando o esclarecimento, de que podia dispor. Ao entardecer, a conformação, e o contentamento, reinavam em todos os rostos. Nosso instrutor, prometera conduzir, os companheiros de boa vontade, à esfera mais elevada, garantindo-lhes a passagem, para a condição superior, e doce júbilo, transparecia de todos os olhares. Por isso, Dudu, que eu lhe digo, que às vezes, o capítulo não dá para terminar. Incrível, mas é assim, o que foca aqui para nós? Que o André Luiz, e o Gúbio, tem uma prece, um trabalho, de finalização, do socorro, na Casa Margarida, logo mais à noite. Só que, o que eles vão fazer, logo mais à noite, é necessário, o máximo possível, de união com os pensamentos. Esperança, amor, carinho, esperança, coragem, tudo isso, eles precisam, uma união de ideias. Então, olha, o André Luiz, tinha que correr contra o tempo, para ouvir, consolar, estimular esperanças, porque não dava, para ter espíritos sofredores, focando muito em dores, e lamentos, não é? Vocês sabem por quê? Porque eles precisavam, daquelas energias. Não estávamos mais falando, de uma necessidade, pessoal, de cada um. Vocês entendem? Era necessário, ter um padrão vibratório, e não era a hora, né Dudu? Era necessário, um padrão, vibratório, desculpem, para que eles pudessem, efetivar, o trabalho, da noite. Tá. O que é que vocês observam, com isso? Que muitas vezes, para que a gente consiga, uma determinada comunicação, uma comunicação mediúnica, por exemplo, é um exemplo. Tá? Nós precisamos, ter uma simbiose, de pensamento. Porque muitas vezes, os mentores, não conseguem. Ah, mas Deus pode tudo. Os espíritos, podem tudo. Nem assim não. Nem assim não. Porque, deve existir, uma circunstância ambiental, para que, determinada comunicação, chegue. Para que, determinada, elevação, se mantenha. Não é? é toda uma estrutura. Se vocês fizerem caso, por exemplo, nós estamos aqui, quanto nós somos agora? 26 pessoas, né? Nós estamos aqui no momento. Estamos com o pensamento, relativamente sintonizado. que pode ter algum de vocês, que estejam preocupados com o almoço, outros que estejam preocupados, que vai sair. Bom dia, Regina, 27, querida. Bem-vinda, é com você. Não é? Exatamente. Tem o que fazer. só que estamos relativamente, com o pensamento. Vocês podem estar conversando, coisas pessoais no PVT, não é? E aí, desfocando o pensamento. Quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço muito mais. Vocês imaginam, e agora, a sinceridade. 27 de nós, se a gente tivesse, com o pensamento, firme e forte no estudo, a gente estava danadinho. Vocês sabem disso, não é? Sem que a gente se distraísse, com mais nada. A gente não estava bombando, Regina? Estava. A gente estava danadinho. E vocês sabem que os benefícios, da espiritualidade, poderiam chegar a nós, com maior facilidade? Por que isso? Por que chegariam a nós, com maior facilidade? Porque nós abriríamos o canal. nós estaríamos mais receptivos. Não é? Nós estaríamos mais receptivos. se eu sou Joel, o que é que você acha? O que é que você acha, Joel? O que é que ele leva a deduzir? Ou é porque eu... Isso já não é mediunidade, isso é porque eu conheço vocês. depois de tantos anos aqui, eu já sei. Ei, Maria, não é não? Ai, meu Deus. Pronto, danzadinha pro Dudu já era. Daqui a pouco começa o Wagner também. Eu tenho 10... Eu tenho mínimo... seus engraçadinhos. 8 centímetros a mais do que foi citado ali, tá? Ai, meu Deus. Vocês são demais. Então, era necessário ter um clima vibratório constante. Não é? E ao entardecer, olha onde a luz, a conformação e o contentamento reinavam em todos os rostos. Vocês imaginam? Que estavam... sofredores tristes, angustiados, cada um com problema. E no final do dia, já estava todo mundo mais serenizado. Com a promessa... Sil, por favor, dá um batom nessa turma aí. Com a promessa, o Gúbio dizendo que logo mais, não é? Eles iriam com eles, com o Gúbio, e etc. Para um plano melhor. Que iam encontrar circunstâncias espirituais melhores daquilo que estavam até o momento atual. Não é? Vocês imaginam? Então, o pessoal estava rindo à toa. Estava muito mais contente. Ah, que legal. Agora sim. Olha a vibração. Mudou. Alegre, dizendo, ai, graças a Deus. Esse seu Gúbio. Hein, Dudu? Ai, o seu Gúbio é boa gente. Diz que vai ajudar nós. Né? Vai levar nós com ele. É. Vamos ser bons, né? Vamos ficar pensando. Ele disse que é pra gente pensar em Jesus. Ele disse que é pra gente vibrar no bem. É. E tal. O seu Gúbio, né? Chama logo de seu. O outro chama doutor Gúbio. É assim. Por quê? Porque eles estão agora animados, contentinhos. Na exaltação da fé e confiança que nos dominavam, simpática senhora pediu-me permissão para cantar um hino evangélico, ao que anuí prazeroso e era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de prato. Quando, aos últimos versos do cântico de esperança, jovem dama de triste fisionomia, avançou para mim e disse em voz súplice. Então a senhora cantou uma música linda evangélica e todos se emocionaram. Meu amigo, de hoje em diante, adotarei novo rumo. Sinto neste cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fique só os olhos lacrimosos nos meus e rogou, depois de comovente intervalo. Promete-me, porém, a bênção do ouvido da esfera do recomeço. O que é que eu li até aqui? Pra que a gente reflita. Porque ela percebendo, bom dia a todos que estão chegando, ela percebendo como é bom estar no meio de pessoas que cultivam o pensamento de amor, não é? É saudável, sentimos alegrias, sentimos satisfação. E sair daquele ambiente onde a proposta é o bem, é o refazimento, e voltar para incúria e para ignorância, é afundar-se nas trevas, é cobrir os olhos com o véu da ignorância de novo, mais ainda, e perceber as dores. O que é com essas trevas? O que é essas trevas que ela fala? São as dores, não é? São as dores, é a tristeza e a consolação. Mas ela diz mais ainda, pra que ela pudesse conseguir libertar-se de si mesma, ela pede o quê? O que é que ela pede? A oportunidade de reencarnar, porque ela sabia da sua incapacidade de manter-se no mundo espiritual, sem estar ainda apegada às suas próprias dores. Ela sabia, não é? Então, a semana que vem, continuamos isso. Uma senhora que suplica ajuda para reencarnar e poder libertar-se das suas dores e das suas angústias ligadas à vida material. O Dudu tá dizendo assim pra mim, viu? Que é pra eu lembrar, pra eu fazer a prece. Aí eu tô dizendo pra ele aqui, que já nem precisa, já vem com uma osmose. Eu viro um automatismo cerebral. É um automatismo psicológico já. Não é uma linda, porque ele faz isso toda quarta-feira. Já tem dois anos que ele faz isso, desse jeito. Ai, gente. Vem automático já. Ai, não. Ai, já é. Ai, com a mão limpeza a dúvida, tanto bate até que fura. Eu vou ver se eu consigo. Gente, agradeço a presença de vocês, o carinho. Convido vocês para a reflexão. A prece, né, como o Dudu nos lembrou. Eu, suplicando a presença divina, unindo os nossos pensamentos, nesse momento, focando na oração, deixemos os nossos PVTs, deixemos por um minutinho as coisas exteriores e pedimos a Deus, mais do que nunca, a presença nas nossas vidas, nos nossos corações. O abraço, amigo, e o consolo do Cristo. Ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse consolador que o Senhor enviou para o teu apóstolo querido. Ah, muito obrigado. Pelo espírito doce, querido, sério e compenetrado do nosso querido Kardec, sim. Agradecemos a Ele, enviado o teu, o Mestre, para a Terra, para que a gente pudesse estar aqui hoje estudando essa doutrina. Obrigado, Jesus. Obrigado, Kardec. Mas agradecendo, ó Pai, ó Mestre, ó Doutrinador, querido Codificador, agradecemos. Agradecemos a instrução, o esclarecimento. Agradecemos nos libertar, libertarmos da ignorância. Que maravilha! Podemos estar aqui, saber, aprender e crescer juntos, nós crianças ainda, engatinhando na vida. mas, ó Mestre, o Senhor quebre os braços e diz, deixai vim a minhas criancinhas, e assim somos nós, engatinhando para os teus braços, cheios de esperanças. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, muito obrigada, meu Deus. O Senhor quebre a Deus. Obrigado.